Se havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da república, 2002 provou exatamente o contrato. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de previdente da república. Legenda por Sônia Ruberti